Um dos assuntos que vai estar nas suas mãos vai ser a possível criação de uma Federação Europeia de Paddle. A Federação Europeia de Paddle já tem alguma posição sobre esta... Já temos, já temos. Achamos que era uma ideia importante, porque o Paddle na Europa tem uma força muito grande e isso é algo que vamos ter que construir e trabalhar nisso. Ainda estamos muito no início, não estou a reservar nenhuma opinião, estamos ainda muito no início, portanto, ainda é cedo para falar isso. Mas a ideia é, se calhar, este ano já vamos ter, ou até ao final do ano, vamos ter, se calhar, alguma novidade sobre a deflação Europeia de Paddle. Várias outras modalidades esportivas têm ido por esse caminho. E um caminho bom é um caminho de afirmação. Repare, quando houve o Campeonato de Mundial de Paddle no fim de dezembro, que por acaso, by the way, foi reconhecido como dos melhores que foram nos últimos tempos, ele está aí por vários autolímpicos, quando teve o Master de Madrid, o que é muito simpático e isso é um padrão nacional. Há o Paddle está a crescer na França, na Bélgica, na Alemanha, na própria Itália. Há uma possibilidade de haver uma prova internacional na Finlândia, o que, a partida, seria um bocadinho estranho. A própria Noruega também está interessada, a Suécia também. Ou seja, há uma série de países da Europa, portanto, onde o Paddle está a crescer, francamente. Portanto, faz todo o sentido. Nos Mundiais de Cascais, foi exatamente o que se deu. Exatamente. Faz todo o sentido haver uma floração europeia. Nos Mundiais de Cascais, aquilo que se reparou foi que não só Portugal se afirmou como, provavelmente, o quarto lugar no ranking mundial, não é? Sim, sim, sim. Seguido da França e, curiosamente, há dois ou três dias, a WPT publicou exatamente um artigo em que faz notar que Portugal, por exemplo, tem 27 jogadores. Ou seja, atrás da Espanha e da Argentina, já é o terceiro contingente dos jogadores a jogarem da WPT. Mas a ideia é muito mais. Ou seja, o projeto da Fissão Portuguesa de Paddle, designado, então, ser autoridade e permitir o acesso aos contatos de programas, vai-nos permitir, se quer, a ter muito mais jogadores. Porquê? Mas não é neste ano. É um plano estruturado. Ou seja, a partir do momento que tenhamos vermos para fazer a formação de jovens, com certeza que esses resultados daqui a dois ou três ou quatro anos vão haver. No fundo, o que é que nós temos? Nós temos, e não estou a tirar mérito aos jogadores de Paddle, portuguesa antes, pelo contrário, são muito valorosos e provaram nisso, que são vice-campeões do mundo. E no setor funino também temos excelentes jogadoras, portanto, por aí estamos bem. É um caso fruto do seu mérito e da sua arte. Não há um plano, digamos, muito estruturado. A Fissão de Paddle contou um plano estruturado, mas ainda não tinha os meios. Havendo os contatos por meios, os contatos por programas, permite-vos ter programas de formação, programas de estágio, os mais estruturados, com mais, mais, enfim, em princípio, havendo todo esse trabalho de investigação na formação, enfim, é natural que sujam mais resultados e mais jogadores, a ter mais jogadores no top 100. Nós nos fazemos, mas temos quatro jogadores ao ver no top 100, o que é muitíssimo bom. Obrigado. Obrigado.